e fala vascaíno fala vascaína tudo bem um bom dia um bom começo de tarde e um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas meus amigos neste vídeo a gente vai falar muito sobre a reestrutura no departamento de futebol do Vasco da Gama a gente vai explicar aí algumas situações a gente vai passar aqui pra vocês a situação do julgamento de ontem pra gente dar uma atualizada e a gente vai falar muito aqui sobre a constituição da sociedade anônima no Vasco da Gama hoje teve um canal de bastante inscritos de bastante repercussão aqui no YouTube que indiretamente falou que a gente está mentindo que a Carol não tem nada a ver com isso e para justificar essa pouca vergonha essa safadeza que está acontecendo aí colocou um post do Levenciano de dois mil e vinte sem explicar o que o Levenciano disse ontem tudo tendencioso então eu vou fazer aqui alguns esclarecimentos neste vídeo por favor se inscreva no nosso canal deixa o seu joinha para impulsionar esse vídeo para mais vascaínos se você não gostar do vídeo deixa o seu dislike e dê uma conferida aí por favor no sininho perfeito então vamos lá rapaziada esse vídeo eu vou fazer de forma editada vai demorar um pouquinho mas vale a pena primeiro a gente vai passar para vocês a situação aqui de como que está a reestruturação no departamento de futebol do Vasco porque ontem o Jorge Salgado é se manifestou e ele confirmou que praticamente está fechado aí tanto com o Zé Ricardo quanto com o Ricardo Gomes então vamos colocar aqui o vídeo aqui é do Jorge Salgado falando pessoal tô com o presidente Jorge Salgado eu tenho certeza que vai dar certo essa esse dois mil e vinte e dois tem muita coisa encaminhada é um grande senhor suliz eu acho né quer dizer a gente vai fazer uma reformulação também no final de uma negociação aí com o treinador deve ser o Zé Ricardo estamos trazendo também o Ricardo Gomes só falta agora fechar com o diretor de futebol que a gente tá aí também numa fase final a partir dessa reformulação a gente vai para o jogo de novo acho que a gente tem grandes possibilidades futebol infelizmente não é uma ciência exata né não trabalhou muito esse ano aí passou avançamos muito do ponto de vista lá de processos em então rapaziada tá aí o pronunciamento do Jorge Salgado um pronunciamento desconexo ele falou que houve aí uma uma melhora no departamento de futebol do Vasco conforme vocês viram e tá reformulando o departamento inteiro então tá confirmado aí a situação do Zé Ricardo Zé Ricardo ainda está lá no Catar resolvendo aí a parte burocrática mas praticamente assinado aí com o Vasco da Gama a situação do Zé do Ricardo Gomes ele vai passar por uma bateria de exames após passar por essa bateria de exames havendo aí com eh contestação constatação 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 de que verdadeiramente ele está apto para trabalhar vai ser apresentado aí no Vasco e a gente espera aí por um executivo de futebol uma vez que o Anderson Barros deve continuar lá no Palmeiras esse é o primeiro ponto para vocês verem como que tá a reestrutura do futebol do Vasco aí acrasado bom meus amigos com relação a situação do julgamento perfeito muitas pessoas me perguntando lá o ano em que pé ficou vou colocar o andamento aqui para vocês porque não houve atualização ainda no tribunal de justiça daqui do Rio de Janeiro então a gente já vai colocar aqui na tela aqui tudo 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 editado para o pessoal não falar que houve fake né então a gente aguarda reparem lá como que está é teve o julgamento dia vinte e nove do onze ainda não foi atualizado a última decisão que a gente tem aqui é do dia cinco do onze então a gente aguarda aí a atualização isso aqui é um agravo cível lá do Roberto Monteiro que o o pleno o órgão especial ficou de resolver ontem o doutor Edson Aguiar de Vasco Concelos a gente aguarda a atualização no site do tribunal de justiça bom ontem eu fiz uma live aqui bastante polêmica falando sobre essa situação da venda do Vasco da grama vocês sabem que ontem a diretoria do Vasco ela formalizou o pedido para constituir sociedade anônima perfeito então vamos colocar a matéria aqui para vocês também para que vocês tenham condições de ver a diretoria administrativa do Vasco e eu disse aqui que essa situação não vai ficar só no futebol e o clube simplesmente vai ser vendido eu disse aqui essa semana através de uma matéria que saiu aí na imprensa vamos lá deixa eu colocar tudo aqui para vocês aqui para não ter problema nenhum eu disse para vocês que um dos apresentadores do Shark Tank né José Carlos Semensato diz que está fazendo contato para comprar o Vasco né eu quero perguntar para esse canal de YouTube aí que falou que eu sou mentiroso né que eu sou mentiroso tá aqui ó em um comentário no Instagram José Carlos Semensato disse que está fazendo contato para comprar o Vasco da grama parceiro de programa da dona Carol pessoal a justificativa que a dona Carol deu que o estatuto do Vasco da grama não permite isso já estão fazendo a reformulação do estatuto do Vasco da grama contra o Jorge Salgado falou explicitamente inclusive aí o Renato Brito que é um cara que você gosta que você apoia que você dá voz falou isso também e pior de tudo justificar essa palhaçada toda num post do Levenciano o qual o Levenciano postou no dia 16 de abril de 2020 é sacanagem vamos colocar aqui o post aqui do Levenciano o Levenciano fez um post aqui né para resolver o problema do Vasco são necessários no mínimo 130 milhões de dólares isso não se resolve com o patrocínio master nem com o plano de associação um recurso desse tamanho vem através de financiamento ou com a criação de clube empresa e a venda dessas cotas aí o Levenciano olha como é que esses caras são tendenciosos ele explicou toda essa situação mas botaram um post e não explicaram a contra argumentação do Levenciano vou ler aqui o vídeo vai ficar grande mas eu vou ler aqui muitos me disseram que apoiadores dessa gestão de rejeição histórica está justificando a tentativa de venda do futebol do clube em um tweet meu de 16 do 4 de 2020 o que muito agradeço porque mostra que até para eles a minha opinião importa porém deixam de explicar que o contexto era um debate em como dimensionar possíveis alternativas de solução financeira para o clube quantitativamente diante das soluções de associação em massa ou um patrocínio melhor na ocasião eu disse que o tamanho da dívida do clube quantitativamente demandava duas opções teóricas ou se vendia ativos ou se financiava a dívida em nenhum momento foi feita qualquer análise qualitativa ou seja, não disse se era bom ou ruim ou qual era apropriada para o Vasco acrescente-se que em abril de 2020 eu ainda estava buscando a solução financeira do financiamento externo que é a que sempre defendi negociando com várias alternativas em todo o mundo para isso basta ver que em todas as entrevistas que dei em todas as lives que fiz e principalmente no contexto do projeto Somamos apresento este tipo de financiamento com a solução financeira adequada para o clube quem tiver dúvida basta acessar o projeto Somamos no www.projetosomamos.com.br disponível na internet ou buscar assistir a live do projeto ou a sétima apresentação no canal do YouTube leve em 2020 nestas datas eu já tinha inclusive as cartas dos fundos que eu negociei e sempre estiveram e estão ao dispor do clube condicionados pelos investidores a implementação do projeto Somamos nunca disse que vender o futebol fosse solução pelo contrário sempre disse que isto na verdade é uma solução apenas para clubes sem torcidas ou com torcidas menores que a do Vasco e que para o caso do nosso clube era uma demonstração de deficiência comercial e estratégia clônica nossa que precisa ser corrigido se dá pela incapacidade de nossos gestores de captar recursos no mercado pelo eterno grama da reestruturação de garantias que encontramos alternativas e soluções tudo isso sempre esteve e continua estando à disposição do clube e terei toda a paciência de esclarecer qualquer um que tenha interesse logo o instituíte não diz o que estão querendo dizer que diz então é o seguinte quem é o mentiroso você pega o tweet do Levin para defender a Carol para defender a Carol dizendo que o Levin pensa igual mas não lê a publicação do Levin de ontem vergonha sai do armário meu amigo sai do armário que fica mais bonito então ficou um vídeo muito longo mais esclarecedor do que de fato está acontecendo aí no Vasco da Gama eu agradeço pela sua atenção e tira as conclusões querem vender o Vasco da Gama sim e o tempo vai mostrar para vocês igual eu falei dessa Carol aí parceria caracu perfeito ela entrou de cabeça e o Vasco entrou com o corpo perfeito e está aí uma semana beneficiado nessa situação apenas ela e o clube está aí parece que amanhã ela vai falar a verdade prevalecerá e vai da Vasco valeu galera aquele abraço aí até a próxima